MAMÁ 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 Ela fala pra não ficar resminhando, né? Uhum Cê viu ver? Cadê mamãe? Mamãe? Chama mamãe Cadê mamãe? Mamãe 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 Chamou mamãe E o papai, você não vai falar não? Papai fica triste Mamãe 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 deixa ela ficar quietinha tem que dar menos atenção possível tem que dar menos atenção tem que dar menos atenção de... mamãe mamãe Não, eu já vou lá, tá? Tchau, filhota. Ó, tá, e a papinha eu já misturei, tá? Obrigada. Esse não tá muito quente.